E aí, gente, tudo certinho? Júnior Foguete doidão, muito legal. Olha eu de novo com esses olhos doidos. Mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso mapa de Sky Factory. Gente, eu de certa forma fico muito feliz com a reclamação de vocês quando eu falei em talvez acabar o Sky Factory. Mas do mesmo jeito, eu fico também muito triste por ser a série que vocês falam que vocês mais gostam e a série que menos tem apoio aqui no canal. Lembrem que no início do ano, quando eu fiz aquele vídeo onde a gente falou, vamos falar The Minecraft. A ideia era a gente tentar trazer séries mais curtas para o canal. Porque a gente sabe que o pessoal não aguenta ficar muito tempo sempre com a mesma série. Então, a ideia era trazer essas coisas mais curtas para a gente poder ter mais rotatividade. A gente sabe que todo o Sky Factory, quando chega num certo ponto, começa a ficar muito demorado. Vocês podem ver ali em cima, no cantinho superior, da esquerda, eu já estou com 165 dias de jogo. Eu estava dando uma olhadinha nas minhas estatísticas, eu já estou com mais de 30 horas de jogo aqui. Quase 35, na verdade. Chega um ponto do Sky Factory que tudo começa a ficar muito demorado. E não tem sentido eu ficar aqui 6 horas fazendo uma coisa mirabolante para poucas pessoas assistirem. Se a gente dar uma olhadinha aqui no nosso livro de quest e olhar aqui, a gente tem coisas insanas, realmente. Produzir 1 bilhão de RF por tique. Tem algumas coisas mais simples, de menos que nem 100 mil, 1 milhão. Gente, não tem porquê fazer 20 galinhas diferentes. Quanto tempo demora para fazer isso? Coisas assim que não tem sentido. Fazer um colossal chest de 16 por 16 é muito grande. gerar GP, coisas que não tem porquê eu fazer aqui e fazer também no nosso Survival com Mods. Lá vai ser a nossa série permanente do canal. É lá que eu quero jogar, é lá que eu quero construir. Muita gente fala... Opa, joguei longe o livro. Muita gente fala, Júnior, tu não vai construir uma casa aí? Não. As construções vão ser no mapa do nosso Survival. Não tem porquê fazer aqui. Mesma coisa, o Botânia. Eu comecei com Botânia, mas a explicação toda do Botânia vai ser feita no Survival com Mods. Mesma coisa do Vestrutilis. Eu não vou ficar gerando grid power aqui, fazer todas as máquinas para ter que fazer de novo lá. E vocês dizerem, ah, Júnior, está repetido. O Draconic aqui é algo praticamente impossível de se jogar, porque a gente só consegue Draconic nos lootbags. Eu não me lembro de cabeça quando foi. Eu acho que foi o episódio 8 ou 9, se eu não me engano, que eu fiz aqui a automação do lootbag. Em todo esse tempo, eu só tenho 9 lootbags. Como eu vou conseguir trocentos mil barras de Draconic para eu poder mexer com Draconic? Não tem. A não ser que eu passe dias, deixe tudo ligado de noite, não faça mais nada durante o dia. Deixe o computador só ligado, jogando isso aqui em fundo, para eu poder ter as coisas. E isso não é... sei lá, eu não acho graça nisso. Por isso que muita gente não chega até o final, porque, claro, começam a dizer, ah, começa a ficar chato, porque chega um ponto que não tem mais o que fazer. Eu acho que ainda dá para levar tranquilamente mais uns 3 ou 4 episódios pela frente de coisas legais que tem ainda para a gente fazer. Mas essas coisas mais complexas, eu vou deixar para fazer tudo no survival com mods. Claro, se vocês quiserem continuar apoiando aqui, se quiserem que eu continue jogando, eu continuo, eu faço tudo isso. Mas não esqueçam de apoiar a série, deixem aquele like, gente, que isso aí sempre é muito importante. Tá, vamos lá, que tem muita coisa para a gente fazer no episódio de hoje ainda. Primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha que eu fiz off. Na verdade, eu fiz um monte de coisa off. Uma delas foi plantar cana-de-açúcar. Está quase tudo crescido, acho que faltam duas ainda, que não cresceram. E eu andei pegando alguns minérios. Aí eu já andei fazendo uma mudança aqui embaixo. Eu coloquei aqui um pouquinho de dust. Eu sei que vocês implicam quando eu falo, e eu falo por querer no dust. Porque eu precisava de alguns minérios. A gente vai precisar de muito ferro. Então eu peguei alguns manuals, coloquei uns aqui. E tem algumas coisas que eu quero fazer. Eu já deixei aqui fazendo mais ferro. Tem 32 aqui. Vamos colocar a tua aqui para esquentar. E eu quero pegar aqui uma crafting table. E já vamos trabalhar. Porque assim, eu quero fazer três blocos de ferro. E quero fazer também uma bigorna com isso. Que a gente vai precisar no episódio de hoje. Se vocês viram os episódios lá do meu survival com mods. Tem uma máquina do Ender.io que a gente consegue encantamento. Na verdade, não é bem uma máquina. É um item chamado Enchanter. Que ele é feito com Dark Steel, diamante e livro. Tá, a Júnia Matan não tem livro. Não, por enquanto ela não. Mas a gente vai conseguir daqui a pouquinho. Porque eu já deixei as canas de açúcar aqui. Por sinal, eu já posso até pegar isso aqui. Vamos pegar essas canas de açúcar que já estão prontas. Vem pra cá. Tudo vem pra cá. Daqui a pouco vai ter mais. Mas eu acho que aqui a gente vai ter bastante. 26 vai me dar 8. Podia ter mais um, né? Dava 27, dava 9 livrinhos. Não vai crescer mais um? Tá, mas essa cresce daqui a pouco. Vamos botar isso aqui lá para gerar papel. E assim, eu andei fazendo mais alguns couros também. Lembra que no episódio passado, eu falei que a gente podia colocar uma coisa abrasiva aqui para poder tentar potencializar isso? Eu fiz e deu um resultado muito bom. Vamos tentar botar uma calça aqui com um flint. E vamos ver o que isso aqui vai gerar no final. Da outra vez, cada coisinha estava me gerando 3 couros apenas. Mas eu acho que eu botei um peitoral e me gerou 11. Eu estou com 29 couros. Então, isso aqui ajuda bastante. Deixa eu pegar então aqui 24, 8, 8. Vamos vir aqui. Vamos fazer isso aqui. Eu tenho aqui 8 livrinhos. E eu vou colocar um deles aqui. E eu vou ter o meu enchanter pronto. Onde eu vou colocar isso aqui? Acho que aqui embaixo. Mas vamos colocar aqui lá dos baús mesmo. Vamos colocar um enchanter aqui. E vamos colocar uma bigorna aqui. O que isso aqui faz? Eu consigo pegar encantamentos. A um determinado custo. Então, nós temos aqui um encantamento de fortuna. Tá? Que é esmeralda e lápis da Zully junto com o Bukan Kui. O Bukan Kui vocês vão usar sempre. E a gente também tem aqui outros encantamentos, tá? Tá, mas por que que tu quer encantamento? Então, eu tinha falado que eu ia pro Nether. Eu tinha deixado as coisas tudo prontas. Mas não adianta eu ir pro Nether agora e não estar preparado. Como assim não estar preparado? É só ir pro Nether. Mais ou menos, tá? Lembra que no Skyblock, tudo que é bloco é um bloco potencial de spawn. Quando o bloco nasce mob, claro. Lá no Nether, como também é Void, a gente tem somente as fortalezas. Aquelas coisas são lotadas de mob. Eu não tenho nem armadura. Então, se eu for assim, no pelo, eu vou chegar lá. Eu vou morrer rapidinho. Então, eu quero fazer uma armadura e encantar ela. Até porque a gente tem que encantar a nossa... Um mesh desses, tá? É uma das quests. Falar em quests... Ó, deu cinco aqui. E vamos colocar essa bota aqui. Ó, Enderman. Deixa eu fazer minha armadura. Logo, logo, tu vai... Tu vai passear. Se eu te matar sem armadura, vai dar ruim. A não ser que eu faça uma barreira. Mas assim, ó. Eu acho que eu tenho aqui... Tenho. Name Tag. Vamos aproveitar que eu nascei uma bigorna. Deixa eu fazer uma coisa aqui bem legal. Ah, Name Tag. Eu vou usar um de encantamento, beleza? Então, vamos vir pra cá. E vamos renominar isso pra... Me... King. Ó, vocês pedem sempre a Mirelle na série. Junior, traz a Mirelle! Junior, traz a Mirelle! Tá bom. Ó, pimba. Vem pra cá, peraí. Shift. Ah, 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 ah. Olha lá! Agora, a Mirelle é minha escrava. Mirelle vai trabalhar pra mim. Trabalha, Mirelle! Ela vai ficar fazendo mais minérios pra mim. Para. Isso não me deu, né? Não. Sai pra lá. Ai, ai, ai. Vamos fazer logo isso aqui que eu quero matar esse bicho. Ah, tá. Ah, couro, livro. Book and Quill. Tá, Junior, mas tu não tem Lula. É, realmente, eu não tenho Lula. Mas vamos lembrar que a bolsa de tinta da Lula nada mais é do que um corante preto. Então, a gente tem outros corantes pretos aqui. O mais comum é o do Botânia. Então, vamos fazer aqui, pegar duas pétalas dessas e vamos multiplicar isso aqui lá, porque a gente consegue fazer aquelas flores grandes aqui. Ah, eu preciso de fertilizante. Pera aí. Pim, pim. A gente vai ter aqui. Bota isso aqui pra cima. Ih, eu já tinha uma tesoura e fiz outra. Tudo bem. Mas beleza. Eu achei que eu não tivesse. Ai, ai, ai. Tá bom. Então, tu vem pra cá. Ah, oito. Vamos pegar essas oito. Vamos plantar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem de novo aqui no Bonimil. Opa, botei no lugar errado. Tudo bem. Depois eu tiro. E aqui a gente já vai ter bastante corante. Essas oito, eu vou ter trinta e dois, né? É. Tá, isso aí é o corante? Não, isso aqui não é o corante. Isso aqui são as pétalas. Pra isso aqui virar corante, a gente tem que fazer um Pestle and Mortar do Botânia. Ele é feito com uma cumbuquinha, madeira e eu não tenho stick. Então, a gente já resolve isso. Stick. Pin. A gente vai colocar... Preciso de um grid maior. Vem um desse pra cá. Vem um desse pra cá. E um desse pra cá. Beleza. Pestle and Mortar. Agora a gente vem aqui com as folhas. Vamos fazer metade? 16. Beleza. Temos aqui 16. Pega de volta. E vamos deixar isso aqui guardadinho aqui. Qualquer coisa a gente pode usar depois. Então, eu ainda tenho sete livros. Tu vem pra cá. Eu preciso de pena. Eu tenho pena aqui. Mas eu tenho pena também lá na Mob Trap. Nós não vamos precisar de tudo agora, tá? A gente pode fazer só algum. Depois eu faço o rest offline. Não tem problema. Até porque a gente já tem que cantar muita coisa nesse episódio. Vamos pegar aqui Book and Quill. E eu sei que, pelo que eu lembre, que eu fiz isso aqui lá no nosso Survival com Modes, Eu vou precisar de três desses. E vou precisar de nove desses. Se eu não me engano. E eu acho que eu vou precisar de 27 níveis de XP. Então, vamos ali na nossa Mob Trap. XP é algo que a gente tem de sobra aqui. Quantos níveis? Tem muita coisa. Então, eu vou pegar aqui 13, 23, 24, 25, 26, 27. Eu vou pegar 29, tá? Porque vai que eu esteja errado. Vai saber. Pelo menos aqui a gente pode garantir. Tá, mas o que tu vai fazer com isso? Calma, gente. A gente vai tentar encantar lá. Olha só onde tá o Enderman. Em cima do troço. Receita. Vamos lá no nosso Fortuna. Eu não sei se funciona assim, tá? Mas não custa. A gente tem bastante material. A gente pode tentar fazer isso. Vamos fazer o nosso livro de Fortuna. 13, 20, 27 pro Fortuna 3. Tá? Beleza. Então, a gente vai colocar 3. Vamos colocar um desses aqui. E vamos colocar os 9 lápis lazuli. 27 a gente tem um Fortuna 3. Tá. Vamos tentar fazer uma coisa. Deixa eu ver se funciona assim. Não. E assim? Não. Ah! Eu tenho que encantar numa mesa de encantamento? Sério? Tá, mas tudo bem. Deixa aqui o nosso livrinho de Fortuna. Outra coisa que a gente vai ter que fazer são os livros de proteção. Então, vamos ver aqui o que a gente precisa pra fazer proteção aqui. A gente tem proteção contra o fogo. Eu podia mesclar, né? Fazer uns de proteção contra o fogo e uns de proteção normal pra gente poder misturar. Até porque o Blaze vai tacar proteção contra fogo. Não sei o que compensa. Ah, vai ser proteção tudo normal. Então, eu preciso... Uou! Dark Steel. Ih, isso aqui vai ser caro. 48 Dark Steel com 3. Tá, eu vou fazer um de proteção contra o fogo pra garantir. E outra coisa que eu tenho que fazer é o negócio do meu Jetpack, tá? Eu tava dando uma olhadinha. Jetpack. A gente coloca armadura nele. Pra fazer armadura, eu preciso de um Silicon Armor Plate. Eu deixei lá preparadinho. E dez Conductive Iron. O Conductive Iron, a gente vai usar aqui, Headstone. E ferro normal. Já deixamos aqui. Então, vamos colocar aqui Alloys Only, pra não ter problema. Dez desses e dez desses. A gente vai, pelo menos, fazer já o nosso Jetpack. E eu vou precisar também de mais diamante. Eu tenho diamante o suficiente, tá? Mas vou aproveitar e vamos fazer mais diamantes aqui. Vamos ver como é que a Mirelle trabalha. Então, a gente vai colocar aqui o nosso mesh de diamante. Vamos trocar. Aqui. E aqui em cima a gente vai largar um pouquinho de cascalho. E aí, Dona Mirelita vai ter que trabalhar e colocar diamante pra nós. Pelo menos, espero que ela trabalhe direitinho, né? Senão, não tem comida pra ela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar o que eu tenho de diamante. Pra ver o que a gente consegue fazer. Eu acho que eu consigo fazer a armadura inteira. Lembrando que eu não preciso do nosso... Ah, tem. 38, ó. Eu não preciso do nosso peitoral, porque vai ser o Jetpack. Então, vamos fazer já. Uma bota. Vamos fazer um capacete. E vamos fazer uma calça. Beleza. Agora falta a gente encantar tudo. Encantar vai ser complicado. Não digo complicado. Vai ser demorado até fazer todos os Dark Steel. Até porque o Dark Steel é demorando. Dark Steel, ó. Vamos só conferir lá todo o material que a gente precisa pra fazer. Ele é feito no alói smelter, obsidian, pó de carvão e ferro. Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer. Só vai demorar um pouco. Vamos pegar já um aqui de proteção. Eu posso fazer os inquebráveis também, né? Deixa eu ver o que eu vou gastar. Ah, eu vou gastar todo o meu XP quase. Ah, o que que eu preciso pra fazer o inquebrável aqui? O looting é bem tranquilo de fazer. São três cabeças e nove. Lápis, a gente tem bastante cabeça guardada lá. Eu posso fazer uma espada encantada com o looting pra gente conseguir pegar a cabeça de Wither. E o inquebrável é obsidian com lápis lazuli. É bem tranquilo de fazer. Então, acho que eu vou colocar em todas as peças também o inquebrável. Isso aqui vai ser muito bom. Tá, eu tenho que preparar tudo. Agora vai demorar um pouquinho. Deixa eu trabalhar um pouquinho offline. E eu já volto com vocês. Tô aqui já com os três livros de inquebrável. Três. Falta fazer ainda os de proteção. Vou fazer daqui a pouquinho. Mas assim, ó. Já ficaram prontos os dez ferros conductivos. Então, vamos pegar aqui a base da armadura de silicone. Vamos colocar isso aqui junto com isso. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Jetpack. Eu vou ter que colocar no smelter, em alói, o silicone e os dez ferros. Ai, ai, ai. Tudo bem. Vamos fazer então, que é algo que tá faltando pra gente poder completar aqui. Então, tu vem pra cá. Tu vem pra cá. E vamos ver isso aqui tomar forma. Tá lá, ó. Temos então aqui a nossa proteção pro jetpack. Vamos colocar isso aqui. Ah, isso aqui pode ser no craft normal, né? Não precisa ser ali. Ou precisa. Não. Tem que ser dessa forma. Tier 2. Proteção de seis. Tá. Não é a mesma de diamante, eu acho. Mas tudo bem. Pelo menos estamos protegidos. Ó. Hahaha. Rosinha. Mas tá valendo. Colocamos isso aqui. Colocamos isso ali. E tamo quase tudo bem. Claro que quando a gente encantar, aí, fica diferente. Será que a gente pode colocar algum encantamento normal no jetpack? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na bigorna. Se a gente consegue colocar o jetpack junto com o livro de inquebrável, por exemplo. É. Não. Não vai, não. Eu só consigo renomear ele. Tendo livro ou não, ele não diz aqui que ele tá inquebrável. Talvez com proteção. Não sei. A gente vai ver isso com calma. Eu vou ficar fazendo, até porque é algo que vai demorar um pouquinho fazer tudo isso. Mas eu já vou separar todos os itens que preciso. Eu tenho que trocar de lugar aqui pra poder fazer obsidian e conseguir tudo de boa. Mas tá aí. Gente, espero que vocês tenham se divertido com mais esse vídeo aqui do nosso Sky Factory. E aquilo que a gente fala. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo, chamem seus amigos aqui pro canal. Vamos se divertir. E a gente tá pronto quase pra ir pro Nether. Episódio que vem tem uma aventura muito divertida. Gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorita sempre. E tchau, tchau.